Stephanie, preste atenção. Você acha que tem condição de ficar a tarde todinha acordada? Desde meio dia, minha filha, que você não dorme. Você só deu um cochilozinho quando tava mamando. Quando mamãe foi levantar pra botar você no berço, você acordou. Stephanie, mamãe tá falando com você. Você é uma bebezinha que só tem quatro meses. Não pode ficar a tarde toda acordada. Tá ouvindo, meu amor? Tá ouvindo? Tem que dormir, porque a mamãe tem que fazer as coisas, a mamãe. Tá certo? Você promete pra mamãe que vai dar um cochilo? Que a mamãe tem umas atividades agora pra fazer. Aí você passou a tarde todinha, só deu leves cochilos, quando a mamãe achava que você tava dormindo, você virava e dava um sorriso. O que você tem a dizer em sua defesa? Diga pra mamãe. Diga. Você vai ficar assim, é, acordada a tarde todinha, todos os dias. Não chuta o celular, não, que não pode, não, chutar o celular. É? Fale aí, em sua defesa, o que você tem a dizer? Diga pra mamãe, o que você tem a dizer em sua defesa? Diga. Deixa a mamãe fazer nada agora de tarde, que a mamãe botava no berço e você começava a reclamar. Sim, fazer besourinho, é, o que você sabe fazer da sua vida. Deixa de insultar sua mãe, não pode. Stephanie e o Iliane, preste atenção. Tá na hora de dormir, você vai dormir? Tem que dormir, meu amor, não pode ficar assim. Tá ouvindo? Faça acordo com a mamãe, bate. 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 Êêêêê. Você vai fazer esse acordo com a mamãe, que vai dormir, vai? Eita.